Música 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 Será que é o rojo? Música Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo lá Não querendo dançar com ela Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo lá Não querendo dançar com ela Quando ela chega é aquela emoção E o povo todo já fica todo ligado Ela é bonita, tem pouco de violão A sua imagem já está visualizada Ela é sucesso nas redes sociais Onde passa é aquele furacão Essa mulher é estouro É sucesso, é a raiva E no pedaço não tem lugar ninguém não Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo lá Não querendo dançar com ela Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o recebrado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo lá Não querendo dançar com ela Olha o rebolado dela Legenda Adriana Zanotto